E aí Jônia aqui pegando um pardinho pessoal Soltando um pardinho pessoal Bem-vindo Rodolfo e Valentim Bem-vindo Valentim Isadora Cia dos Passos Mãe do Rio GP Mãe do Rio Regiões Valeu pessoal Dá pausa lá no vídeo Dá pausa aí que não sei Dá pausa o bicho Tá pegando muito Tá pegando Nunca mais me passa